Olá, galera do Baixa Que Jogos, tá? Começando mais um Checkpoint, o vídeo diário de notícias aqui do BJ. Ontem a gente comentou aqui no Checkpoint sobre os jogos de graça na live, tá? Mas quem tem Plus e só tem Playstation? Bom, agora a gente vai falar então quais são os jogos que estão de graça para os assinantes da Plus nesse mês de fevereiro. E ó, pode ficar bem feliz porque Transistor é um deles. Fevereiro começa nesse fim de semana e quem tem um Play 4 e assina a Plus vai poder fazer o download de Transistor e Apoteon. Tudo na faixa. E ó, quem tem Play 3 pode baixar Yakuza 4 e Tiff. E quem tiver um Vita pode pegar o Kick and Fennec. Mas ó, pera aí que não é só isso não, meus caros. Rogue Legacy vai ficar de graça em todas essas plataformas. Isso mesmo, no Vita, no Play 3 e no Play 4. E aí, gostou dos títulos? Outra coisa que a gente comentou ontem aqui no Checkpoint foi sobre a possível aparição do Ermac no Mortal Kombat X. Pois é, e logo depois do Checkpoint, a Netherrealm já foi lá e confirmou a presença do Ninja Vermelho no jogo. Durante a transmissão feita pela própria criadora do game, a empresa confirmou que Ermac é o mais novo personagem a se juntar ao cast de Mortal Kombat X. Pra quem não sabe, o Ninja Vermelho é a junção das almas de milhares de guerreiros que foram mortos por Shao Kahn. O cara usa poderes telecinéticos e consegue descer a porrada sem nem precisar encostar em ninguém. E o mais bacana é a forma como ele surgiu, lá em Ultimate Mortal Kombat 3. Se liga na notícia pra descobrir. Michiter Okabe é o produtor de Revelations 2 e o cara afirmou que Resident Evil 7 vai simplesmente explodir as nossas mentes. Ai meu Deus do céu. Tá, a gente não pode confiar tanto assim nessa afirmação, né? Já que Okabe continua trabalhando exclusivamente em Resident Evil Revelations 2. Mas o cara disse que tem certeza que o time de produção do próximo game numerado da franquia vai fazer algo incrível. Será mesmo, gente? Ou o cara só quis puxar o saco? E aí, o que vocês acham? Quem aí tá super empolgado pelo próximo Need for Speed? Bom, se tu não tá, então se liga nessa notícia porque a EA jura que o jogo já tá sensacional. Quem comentou isso foi Andrew Wilson, executivo-chefe da Electronic Arts, durante uma reunião trimestral com os investidores. Segundo Wilson, a franquia retorna no ano fiscal de 2016 e de maneira espetacular. Mas se você ficou desapontado com a data, bom, fica tranquilo porque o ano fiscal não corresponde ao calendário normal. Então o game pode chegar ainda em 2015. Quem cuida do game é a Ghost Games, desenvolvedora formada por uma galera que trabalhou na Criterion, de Burnout Paradise. E aproveitando, diz aí pra mim, qual foi o melhor Need for Speed pra você? Uma página escaneada da Jump dessa semana acabou revelando aí o grande vilão de Dragon Ball Xenoverse. E aí, algum palpite? Aí vai. O grande vilão controlando as alterações de linha do tempo realizadas pelos capangas Toa e Mira é... O Deus Demônio Demigra! É, mas mesmo sabendo que é ele que tá por trás de tudo, a gente ainda não sabe quais são as intenções do vilão com essas modificações da história. Além disso, na mesma página a gente consegue ver que o Piccolo tá malvado de novo, com o Goten e o Trunks deitados bem na frente dele. Então, pode ser que além do poder do tempo, Demigra seja capaz de controlar qualquer um que já tenha sido mal em algum momento. Será que é isso mesmo? Bom, Dragon Ball Xenoverse sai dia 17 de fevereiro pra Play 3, Play 4, Xbox 360, Xbox One e PC. Compre em Grim Fandango Remastered, pelo amor de Deus! O jogo é incrível e maravilhoso e se as vendas dele forem boas, pode ser que a Double Fine relance também um lendário, um incrível, um maravilhoso Full Throttle! Hoje a Double Fine já trabalha na remasterização do também genial Day of Tentacle, que chega pra Play 4, PC e Vita. Mas, ó, os caras querem mais e a gente também, é claro! Por isso, no Twitter, os caras perguntaram se a galera quer ver outros Adventures clássicos retornando, inclusive mencionando Full Throttle no post. Se Grim Fandango vender bem, é bem provável que os caras tragam bem e os Polkets de volta a toda glória. Saiu mais um trailer do polêmico Hatred, agora mostrando um pouquinho mais da jogabilidade do game. E claro, só pra maiores de 18 anos. O vídeo mostra bastante do sistema de destruição do jogo e também um pouco da ideologia do protagonista, que quer simplesmente destruir tudo e todos que cruzem seu caminho. O jogo terá duas versões e uma delas vem com uma camiseta. Vale lembrar que o game é exclusivo pra PC e um dos motivos disso é que a sua classificação etária é aquela Adult Zone, sabe? Que é uma acima do popular major e que também não é aceita por empresas como Sony, Microsoft e Nintendo pros seus consoles. Os 10 jogos mais difíceis desse século! Tu sabe quais são? Bom, se tu não sabe, dá uma olhada então no BJLista, que o link vai estar aqui embaixo e é ele que eu indico pra vocês hoje. Só lembrando que esse século começou quando mesmo, Gabi? 2001. 2001 começou o século, tá gente? Então contra Battle Toads, esses jogos não entram na lista por esse motivo. Tranquilo? Espero que tenham gostado do Checkpoint de hoje. Eu gostei bastante de fazer, então você sempre tem que gostar de assistir também. A minha camiseta é linda e eu sei disso pra comprar uma igual, cara. É só clicar no primeiro link aqui na descrição pra visitar a loja das baratas. Tranquilo? Um beijo no coração de todos vocês, um ótimo fim de semana e até segunda-feira. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Mexe o Teiro Acabe é o produtor de Revelations 2 e o cara afirmou que o... Ora, ora, ora